Acelera o mundo! Estamos no ar! Esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, ao vivo na Twitch, no TikTok, no YouTube e também com os vídeos nas nossas redes sociais, nosso site também, link aí na descrição, informatudo.com.br barra esportes, lá tem todos os nossos links das redes sociais. Dia de falar hoje de MotoGP, mais especificamente da MotoE, teve teste lá na Catalunha, testes finais já para abertura da temporada 2023 e, claro, Eric Granado na ponta, o rapaz vai incomodar, hein? O rapaz vai incomodar em 2023. Então vem comigo, a partir de agora, muita informação aqui no nosso canal, este é o Esporte Total, momentos emocionantes. Vamos rodar aí a vinheta, vai deixando o like já, se inscreva no canal, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Também nosso pix aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, hein? Qualquer valor é bem-vindo. Não se fala de MotoGP em lugar nenhum, na TV aberta, enfim. E nós aqui do canal estamos aqui para trazer a emoção para você. Então, roda a vinheta e vem comigo com a informação. MotoE, então, no ar, ainda está aqui no dia de hoje. Vamos trazer os tempos, falar o que aconteceu, então, nos três dias de MotoE nessa rapidíssima live que eu preparei e trago hoje aqui para você. Deixa eu colocar o nosso site aqui na tela, que é onde eu vou pegar a informação, né? Você acessa nosso site, informatudo.com.br barra esportes, ou... E clica aqui no Motociclismo News, né? Nosso site, lembrando, traz informações do motociclismo, da Fórmula 1 e também dos esportes de combate. Fim de semana tem UFC com Alex Poitão. Estaremos ao vivo nos canais citados trazendo a informação. Tá, então, a fera Eric Granado, que é o assunto da nossa live de hoje, meus amigos. O teste de três dias lá no circuito de Barcelona, na Catalunha, né? Um dos circuitos mais clássicos da moto velocidade. Trouxe, então, a emoção dos testes da MotoE. Foram três dias e foi concluído com sucesso, com muitas voltas, né? Para o preparativo do Campeonato 2023. O brasileiro Eric Granado, da equipe LCR e Team, continuou sua sequência no topo das tabelas de tempos. A melhor volta do brasileiro no teste foi de 1 minuto 47,221, enquanto Nicolás Spinelli, da Pons Racing 40, venceu a simulação de corrida do dia 3. A simulação de corrida aconteceu no início da tarde do último dia, com os pilotos se alinhando no grid e participando de uma corrida de sete voltas, com aquecimento para o início da temporada que acontece no GP da França. Randy Comenacher, da Dynavolt Intac GP MotoE, e o Matia Casadei, da Pons Racing 40, receberam a bandeira quadriculada em P2 e P3, dois segundos atrás do Spinelli, mas nem todos os pilotos mostraram todo o seu potencial. Em termos dos cinco primeiros colocados, combinados, na segunda, terça e quarta-feira, em tempo seco, foi o vencedor do simulador de corrida, o Spinelli, quem estabeleceu o segundo tempo mais rápido. 0,189 atrás do Granado, né? Casadei, Matel Ferrari, da Felo Grecini MotoE, e o André Amantovani, da RNF MotoE Team, completaram o quinteto mais rápido, dividido por 0,642 segundos, em suas máquinas Ducati V21L. Eu tenho um vídeo aqui bem bacana, deles largando ali na MotoE, eu não vou colocar aqui no ar, por causa da questão dos direitos autorais, mas o vídeo está aqui no site, vou deixar o link aqui na descrição para você, se você estiver vendo no YouTube vai estar aqui na descrição, ou você acessa aí em formatudo.com.br, clica lá em Motociclismo News e você vai encontrar esse link, aqui tem a largada, dá para escutar o ronquinho da MotoE, bem bacana, você pega aí essa emoção das motos elétricas que vem agora com a Ducati, meus amigos, é verdade, a Ducati a partir de agora. E falta pouco, mais de um mês, né, para o Pelotão MotoE 2023 começar sua campanha no GP da França, e essa é a próxima vez que veremos então a classe elétrica na pista, não tem mais teste, e claro, nós estaremos lá, narrando tudo para você, junto com a Moto3, Moto2 e também com a MotoGP como de costume, vai ser um calendário e tanto, meus amigos, vai ser um calendário e tanto, também incluindo a MotoE. Deixa eu colocar os tempos aqui na tela para você acompanhar comigo, deixa o Pix aí, caso puder e quiser, né, nosso Pix está aí na tela, qualquer valor é bem-vindo, no mais, deixa o like aí se não puder, né, deixa o like, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer, nosso site visite com frequência, tem muita coisa interessante, dê uma navegada por lá, assuntos gerais também, para você. Voltando aqui a moto velocidade, vamos colocar na tela então os tempos, aí você vai acompanhando comigo, está aí na tela, deixa eu diminuir um pouquinho, está aí na tela para você os tempos da moto elétrica, tempos combinados, né, Eric Granado então, LCR e Tim, fechou no tempo de um quarenta e sete, duzentos e vinte e um tempo mais rápido dele, o segundo Nicolas Spinelli, fechando no tempo de um quarenta e sete, quatrocentos e dez, zero ponto oitenta e nove de gap, né, o Matias Casadet em terceiro, três décimos, Matheus Ferrari em quarto, cinco décimos, depois temos André Mantovani, seis décimos, na sequência Jorge Torres, oito décimos, oito décimos, Michael Pons, na sétima posição, oitavo colocado, nove décimos, Alessandro Zaccone, na nona posição, também nove décimos, Randy Kumancher, tem que ver a pronúncia certa do nome dele aí, né, em décimo temos Hector Grazo, também nos nove décimos, então dentro do mesmo segundo, dez pilotos, essa é a classe Moto E, né. Tito Rabat na sequência, o Riccari Okubo, depois Kevin Manfredi, Kenny Zanoni, Lucas Salvadori, Alessio Finelo, Mika Pérez e Maria Herrera, tem os representantes da moto elétrica da Moto E, assunto de mais um vídeo aqui do nosso canal. Aproveitar o tempo, o tempo é que mais temos, né, não temos uma máquina do tempo na mão, mas temos muito tempo aqui, então vou trazer também pra você a classificação das motos e depois o calendário de quando a Moto E estará na pista, né, já vou trazer pra você. E também a próxima etapa, claro, da Moto GP. Tá aqui a classificação, né, Marco Bezek lidera na Moto GP, quem diria, né, 50 pontos, com o Banhaia em segundo, 41, ficou arrasado o Banhaia com a queda, né, mas tem tudo na mão o Banhaia pra se recuperar facilmente, afinal, corrida na chuva não é sempre que acontece, né. Os Arco em terceiro, 35, Ducati lidera, 71, KTM em segundo, 38, depois da Prilyamara e Honda. Nos times, a VR46 assume também a liderança, o Valentino Rossi deve estar rindo à toa, né. Na Moto 2, Tony Arbolino lidera, 41, com Aron Canem em segundo, 33, Pedro Acosta cai pra terceiro, 29, a Costa mostrou que não entende muito de chuva, né. Na Moto 3, Diogão Moreira em segundo, meus amigos, é, 36 a 38, o bicho tá pegando. Quem sabe um título brasileiro, hein, seria fantástico. Daniel Rogado, por enquanto, é a fera a ser batida. Tatsuki Suzuki em terceiro, né. Próxima etapa da Moto GP, Austin, de 14 a 16 de abril, na outra semana, né, estaremos lá ao vivo, claro, nos nossos canais. O Mundial Superbike também é narrado aqui no canal, próxima etapa é do Mundial Superbike. Tudo aqui no nosso site, ó, completinho a informação pra você, ó, você não perde nada. GP da Holanda, de 21 a 23 de abril, tá aqui também. Pra você, no Superbike, o Bautista vai liderando tranquilo, com folga 112 contra 75 do Toprak na segunda posição. Vamos ao calendário aqui da Moto GP, a etapa da França, que é quando a Moto E ingressa, né. Será, então, bota na agenda aí, de 11 a 13 de maio, daqui a um pouquinho mais de um mês, então, temos a moto elétrica na pista. Olha como vai funcionar aqui, ó, na sexta-feira tem a prática 1 da Moto E, junto com a prática 1 da Moto 3, Moto 2 e Moto GP. Tem a prática 2 da Moto E, junto com a prática 2 das demais categorias. E fecha o dia, olha que legal a sexta-feira, né. Moto E com qualificação, meio-dia. E qualificação 2, meio-dia e 20. Essa é a programação da sexta, cheinha, né. Top of mind. Depois, no sábado, teremos a prática 3 da Moto 3, prática 3, Moto 2 e Moto GP, com a prática livre, né. Lembrando, Moto GP é diferente agora. O FP2 da Moto GP, na sexta, já vale vaga pro Q2. Aqui é só, aqui seria o TL4, né, quando as Moto GP vão pra pista pra testar. Aqui não vale mais nada com relação a grid de largada, e sim pra teste de corrida. Daí tem o Q1, Q2 da Moto GP. E no sábado, então, tem a corrida 1 da Moto E. Tá aqui, ó, 7h10 de sábado, dia 12 de maio, né. Essa é a qualidade da Moto E, agora, junto com a Moto GP. Vai ter os Q1s normais da Moto 3, Moto 2 e Moto GP. E a corrida, olha só que legal, né. Primeira corrida 1 da Moto E, e depois da qualificação, tem a corrida 2 da Moto E. Não é no domingo mais, mudou, né. Moto E é feita no sábado, muitos não gostaram, patrocinadores, enfim, mas é desse jeito aí. Também não entendi porquê, podia colocar uma corrida, pelo menos, na Moto 2, da Moto E, lá no domingo, né. Mas, enfim, essa é a configuração. E domingo, então, acontece somente a Moto GP normal, né, e a Moto 2 e a Moto 3. É, Moto 3, corrida, Moto 2, corrida e Moto GP, corrida. Antes tem o Rider Fund Parade, né, com os pilotos próximos do público. E o warm-up acontecendo também um pouquinho mais cedo. Voltando aqui, no caso, é daqui a 3 GPs, então, né. França, dia 13 de maio. 29 de abril tem a Espanha. E antes, GP de Austin, GP das Américas. Aqui tem no nosso site mesmo. A próxima etapa sempre está no rodapé aqui de qualquer notícia esportiva que você acessa. Por exemplo, essa que eu estava trazendo aqui da Moto E. Você vem aqui no rodapé da página. Já tem aqui para você o calendário do Mundial Superbike. Para não precisar abrir várias páginas, né. Próxima etapa do Superbike está aqui, com os horários. A Moto GP calendário está aqui. E a próxima etapa também do Moto GP está aqui. GP das Américas, então. Vamos ver aqui os horários. Prática 1 na sexta-feira. Moto 13 inicia às 11 da manhã. Baita horário, né. Sexta-feira. No sábado, inicia a Moto 3 às 10h40. O Q1 da Moto GP é o primeiro aqui. Às 12h50. Estaremos ao vivo, hein. Narrando tudo para você. E a corrida, no domingo. Moto 3 começando às 13h. Moto 2, 14h15. Moto GP, 4h da tarde. Horário bala aí para as categorias da Moto GP. Moto 13 e Moto 2. Próxima etapa. Mas enfim, o assunto de hoje foi este, então. Moto E, Granado, o mais rápido do dia nos testes. Vai ser interessante. Granado que vai, contudo, brigar por esse título da Moto E, da moto elétrica. Na moto do Mundial Superbike está difícil para ele porque o equipamento não ajuda, né. Mas é sempre legal ver o Granado por lá. Mas na Moto E, com certeza, ele tem condição de ser campeão nesse ano. Vamos aguardar e ver se isso vai acontecer. Chegou até aqui? Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreva no sininho, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Nosso Pix está aí na tela também. Você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Quanto mais incentivo tivermos, mais informação vem aqui para o canal. Queria eu poder fazer só isso, né. Adoro, amo o que eu faço, mas não dá, né. Não vivo do YouTube, muito menos das demais redes sociais. Então eu faço conforme eu posso, conforme eu tenho tempo. Mas com a sua ajuda tudo fica melhor, certo? Por hoje é isso, amigos. Aquele abraço, obrigadão pela companhia. E não esqueça, acelera o mundo. A emoção dos esportes é o que nos move. Fim de semana tem Alex Potan e Adesanya. Estaremos ao vivo aqui com o card principal do UFC para você, certo? Valeu, um abraço e até mais. Obrigado.